Um dos eleitos neste momento de posse, o que espera agora do conselheiro Luan Almeida? Bom dia a todos, boa tarde a todos. Eu queria agradecer primeiramente a Deus por todo esse processo, agradecer à Prefeitura Municipal de Maragujê, pelo CMDCA, por tudo que foi feito desde a aplicação da prova até esse momento de posse. E dizer que agora é o momento de a gente buscar conhecimento, de buscar mais direcionamento para podermos trabalhar em prol das crianças do nosso município. Estamos aí para servir a população maragojipana sem problemas e estamos aí de portas abertas para o conselho tutelar para podermos fazer um mandado de quatro anos com muita agarre, muita dedicação em prol do povo de Maragujê. Parabéns Luan mais uma vez e é isso aí. A Bahia Recon estará sempre presente para cobrir todos os eventos e levar o que há de melhor e sucesso para você e toda a equipe, para que durante esses quatro anos possam trabalhar bastante no município de Maragujê. Eu que agradeço, muito obrigado a todos e um bom 2024.